Tem um dinheiro muito bom que vai entrar pra você agora nesse começo de mês de agosto, depois de amanhã. Hoje já é dia 31, amanhã é dia 1, mas eu via no dia 2 de agosto. Escuta e anota essa data. Tem um dinheiro muito bom que vai chegar na tua mãe e o Senhor manda eu te dizer, tenha prudência. Olha bem no meu olho, eu quero que você ouça com muita fé, porque teve gente que tentou ficar aqui sem fé, não conseguiu, se perdeu, saiu do vídeo. Porque Deus disse pra mim que essa revelação não é pra qualquer pessoa, só pra quem é escolhido, é filho amado. Uma providência financeira, depois de amanhã, dentre dois dias, vai chegar nas tuas mãos, diz o Senhor. Você vai colocar o teu nome aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você nesse vídeo, pedindo a Deus que haja com velocidade, com autoridade, com intrepidez na tua vida, porque tem gente ao teu redor que tá querendo ver a tua queda, mas terão que ver o teu milagre. Então registra o teu nome nos comentários que nós vamos estar orando por você, pela tua vida, pela tua casa. Deixa o coraçãozinho pra fortalecer o perfil do profeta. Deus vai manifestar a providência na tua vida. O mês de agosto será o mês a qual o Senhor cuidará nos mínimos detalhes, de tudo aquilo que tem roubado a tua fé, de tudo aquilo que tem tirado a tua esperança. O Senhor manda eu lhe dizer que Ele vai entrar com providência. Ele vai entrar com providência. E não é pra você se preocupar, apenas mantenha a sua fé. A fé inabalável trará uma grande bênção do Senhor sobre a tua vida. Todo projeto maligno, todo principado, toda potestade, tudo que tentou ao longo do mês de julho te desestabilizar. Eu vi a Deus assim repreendendo e manifestando uma porta de provisão. E o Senhor tá dizendo que é pra você ter sabedoria. Pra você ser centrado, pé no chão. Também não comente, não fale, não revele, mantenha a sua fé. Deixa Deus cuidar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir ao teu favor. E todo projeto maligno, maquiavélico, tudo que o inimigo tentou propor pra te derrubar, pra te ferir, pra te afrontar. Manda te dizer, o Deus dos deuses, eu vou repreender. Eu vou colocar por terra, eu vou derrubar por terra, e o meu nome será glorificado. Pois eu sou o Deus quem trabalha ao teu favor. Não se preocupa, dentre dois dias, 48 horas, o Senhor vai te alcançar com uma providência, com uma bênção financeira. E vai ser da onde você menos espera. Pois ele é o Senhor quem proveu, o Senhor Jeová-Giré. O Senhor provedor, que traz provisão. Declara que em nome de Jesus eu viverei milagre.